Thor Ragnarok é um desserviço a Fé Asgardiana Bom, primeiramente gostaria de dizer que esse é o meu ponto de vista Você não é obrigado a concordar Inclusive fica o convite para você participar do Confraria Blog Buster Sim, nosso grupinho para falar bosta Principalmente coisas relacionadas a um canal E a esse mundo maravilhoso O basinguerismo é a nossa parte Primeira coisa que o filme é de comédia Então se você gostou de Guardiões da Galáxia Provavelmente você vai gostar desse Apesar dele não ser tão bom quanto Guardiões da Galáxia Quem conhece o personagem dos quadrinhos Provavelmente vai notar que esse cara ali do cinema é muito diferente Ele já era bem diferente Enfim, já não era aquele cara que a gente está acostumado a ver Porém agora eles resolveram sentar o pé na porta e dizer assim Cara, esquece tudo que vocês viram nos quadrinhos Então se você gosta daquilo Você não vai gostar desse filme Primeiro que quando eu vou no cinema Eu já tento evitar de lembrar que aquele personagem era dos quadrinhos Para mim ter uma experiência melhor Só que no caso do Thor Ragnarok Isso para mim foi muito complicado Principalmente por causa que eu gosto muito do arco do Ragnarok E gosto de várias coisas que estão presentes no filme Porém completamente diferentes dos quadrinhos Então isso me incomodou muito Talvez quem não conheça isso Talvez vai gostar mais do filme Então para mim isso foi um ponto negativo Tudo aquilo que a gente viu de Ragnarok nos quadrinhos Aquilo que a gente viu da própria Hela Do Asgard Surtur Surtur, Surtur, Surtando Isso aí cara, tudo está muito diferente E está bem problemático Eu não gostei nem um pouco da caracterização Daquilo que foi visto aí É bem diferente dos quadrinhos Então talvez se você goste disso Vai perceber que no filme não está nem um pouco parecido E eles não estão nem aí para ti O filme é um filme de comédia Já quando começa o filme ele já começa forçando a barra Para quem conhece o poder dos envolvidos E ele já começa forçando a barra E só que daí também tu já percebe que é um filme de comédia Tu não pode levar ele a sério Tem um pequeno problema que Immigrant Song toca duas vezes Sabe? Nunca eu tinha visto num filme Assim pegar e usar Praticamente no mesmo contexto Assim a mesma música Parece que o cara comprar uma música para fazer o filme E tem que usar ela Onde tem ação tem que usar Immigrant Song Lembrando que é a velha Marvel A velha Fórmula Marvel Studios Que é piada Você tem piada Quando quer para ter piada Você tem piada quando quer para ter drama E no meio de uma piada Tem uma piada Então é comedião ao extremo Só que dessa vez ele não tenta se disfarçar Com um filme de outra coisa Não, é um filme de ação com piada E o pior de tudo No cinema que eu estava Eu ouvi umas duas risadas durante o filme Então ou o pessoal estava bem desanimado Ou sei lá Talvez não funcionou para aquele pessoal Eu também não vi muito Mas é porque eu vi de coisas mais idiotas Do que filmes da Marvel O filme fica muito tempo em sacar Então ficou muito tempo lá se enrolando E fazendo coisas Até eles chegarem em Asgard Que é onde está acontecendo o troço mesmo De verdade do filme E daí quando eles chegam lá Parece que perceberam assim Nossa a gente ficou uma hora e meia Falando outras merdas Agora a gente tem 15 minutos para resolver esse filme Corre, vai Então o que mais interessava no filme É resolvido muito rápido Muito rápido O Thor está muito piadista Assim como nos outros filmes Porém nesse daqui ele está mais poderoso Ele mostra o seu poder A partir do momento que ele perde o seu martelo Então isso aí que vocês já viram no trailer E ali a gente percebe que ele tem mesmo Um grande poder Antes parecia que era tudo culpa do martelo E agora ali ele consegue se desenvolver Sem aquele negócio de bater bife O Hulk está bobão Ele só fala merda Vocês vão ver ele lá na tela Vocês nem vão lembrar que nos outros filmes Ele era um cara puto da vida Que quebrava fora tudo Sabe Ele está mais racional Porém bobo Não gostei muito a caracterização dele E quando aqui aparece o Banner Então piora, sabe Ele fica todo cagado Como em alguns momentos do quadrinho Ele também foi assim meio cagão Só que cara Nos outros filmes ele não era tanto assim E daí do nada ele ficou todo cagado Tem um motivo Explica o porquê Ah sei lá Achei meio Sei lá Meio idiota Não curti também isso O Loki O Loki continua O mesmo Loki de sempre Que é aquele cara que vai Chamar atenção pra si E vai trair todo mundo Vai fazer coisa pelas costas E tal Não sei o que E o Thor Continua acreditando E levando ele a sério E seguindo ele E todas aquelas coisas lá Só Não teve um desenvolvimento do Thor Quanto a isso Na verdade ele desenvolveu Um pouquinho assim Daquilo que ele tava fazendo Pra aquilo que ele tá agora O Doutor Estranho Se não aparecesse no filme Nem ia fazer muita mudança Não ia mudar muita coisa Ele aparece basicamente Fazendo aquilo que ele fez Na cena pós-créditos do filme dele Vai ali Faz isso Desaparece Enfim Não faz nenhuma Uma diferença muito grande Na verdade Eu acho que é mais É pra apresentar ele Pro público que não assistiu O filme solo E pra mostrar que ele tá Envolvido aí Que ele é o mestre da magia E blá Toda aquela fiasco lá Então se não tivesse Também do Thor Estranho Não ia fazer falta Daí nós temos o Carl Urban Que é o segundo melhor Juiz Dread de todos os tempos Mentira Mas ele tá ali E ele foi super aproveitado Ele fez o Scourge Que praticamente Não fez nada Baita de um capacho lá Que não serve pra coisa nenhuma E eu acho que O cara ali O Taika Ele pegou e disse assim pra ele Bom Tu só fez merda aqui Durante o filme inteiro Eu vou te dar um minuto De redenção Ele vai lá E faz um segocinho interessante Lá em um minuto E vai embora Né Muito Sub aproveitado Esse ator Que é um ator bem legal E por falar em ator legal Também tem o Idris Elba Que volta a ser o Heimel E também Ele tem um papel importante Na trama Mas ele praticamente Não aparece no filme Ele fica lá Dois minutos na tela Quase a mesma coisa Que nos outros filmes E é um baita de um ator Isso é desperdiçar Bala de canhão Pra matar a mosca Sabe? É usar um negócio Um ator muito bom Pra um personagem Muito pequeno E por falar nisso Hela Kate Blanchett 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 Ela tá muito bem no filme Apesar de A personagem ser Uma personagem Maior do que Aparece nos quadrinhos Ela tá ali Ela tá Meu Deus do céu Parece que ela Fundou Asgard Né Mas na verdade Bem menos Né Ela Um pouco menos Do que isso E ela tá se pondo Como Eu sou a pica Das galáxias Eu que mando Dessa merda Sabe? E Cara Sei lá Meu Eu achei que o papel Dela assim Tá legal Quanto a isso Assim O personagem É interessante Tá interessante Mas achei até Um pouco exagerado Mas não é Por causa dela Sabe? Ela tá bem Ela tá toda Blá 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 Né Que ela também Se ela fica lá Só respirando A atuação dela É a melhor do filme E mais ou menos É isso que aconteceu Não Não foi bem isso Né Mas enfim Ela tá bem Mas não tá tanto Assim Sei lá Meu Ainda faltou Alguma coisa pra ela O desenvolvimento dela Eu achei que foi Até um pouco raso Sabe? Porque Por exemplo A Valkyria Ali do filme Ela tá Ela tá mais bem desenvolvida Do que a própria ela Sabe? Tu nota o que ela tem O que aconteceu com ela De um jeito Muito simples Assim ó É uma ceninha Mostra assim Por que que ela tava lá Por que que ela tava lá Em Sacar Por que que ela Não voltou pras guardas Por que que ela tava lá Escondida E tal Não sei o que Então sabe Dá pra entender Os motivos dela De uma maneira bem mais fácil Do que dar a ela Porque ela Simplesmente Chega lá E Ah Eu que mando nessa merda Mas vamos falar de coisa boa O visual do filme Tá foda Tá muito bom Como no Doutor Estranho A gente se surpreendeu Com aquele visual Do Steve Jit Com aquelas luzes E bling Voando no espaço-tempo Aquela coisa toda Aqui nós temos o Kirby Sabe? O visual colorido Lugares todos detalhados O figurino excelente Tudo cheio de coisinhas Que o Kirby sempre enchia de coisinhas Não é meu? Sempre bonitinho Desenhado Um monte de detalhes Em cada coisa Cara Isso aí tá muito presente Tá bem legal E tá bem extravagante Que é a pira ali Do grande mestre Que tá ali Ele é bem extravagante E isso acabou funcionando Bem pro filme Tudo aquilo visual Mostrando que Não é porque Estão Porque a gente decidiu Agora ser Extravagante Não O grande mestre É loucão E aqui a gente vai pegar E vai sentar o pé Na loucura Vamos mostrar aí Aquilo que o Kirby Mostrava nos quadrinhos Isso ficou muito bom Eu até vou além Se o Esquadrão Suicida Ganhou Oscar Por figurino Maquiagem Não sei o que Esse aqui tem que ganhar também Figurino do filme Do Thor Tá foda Barra garanha E o que surpreende No filme É o final O final realmente É um elemento novo Um negócio diferente E dá a entender Que teremos Mais filmes Solos do Thor O que pode ser ruim Porque nenhum deles Foi muito legal Até o momento Certo pessoal Enfim que o filme Thor Ragnarok Ele é feito Para quem não conhece O personagem dos quadrinhos Ou quem não tem Nenhum apego Pelo personagem dos quadrinhos Vocês vão ver o filme Talvez funcione Se você não gosta Ou não conhece As coisas antigas do Thor Principalmente a fase Do Simonson Onde que foi Detalhado mais A mitologia nórdica E foi explorado Bem essa parte Então talvez Seja meio estranho Tudo aquilo que acontece O Ragnarok É bem diferente E os personagens Estão muito diferentes É bem comédia Talvez vocês vão Rir pra caralho Eu rir um pouco menos Né E as cenas pós-créditos Nem Não tem nada De muito interessante Nas cenas pós-créditos Né Só a do Thor mesmo Porque tem uma cena A última cena pós-créditos Não é uma bosta Tá Não fique no cinema Assista a primeira Lá e vá pra casa É Vocês vão ganhar Tempo na vida E não tô falando De paciência É uma outra coisa Que é até menos importante Que isso Pra finalizar Pra você não ver o filme Esse filme Conta com a presença De Matt Damon Então fique em casa Que você ganha mais Certo galera Discutam lá embaixo Digam porque Que vocês gostaram do filme Me convençam Que o filme é bom E eu sou um idiota E entrem lá No confraria Blogbuster Que tá o link aí E confiram também Nosso vídeo Que a gente fala Sobre o Ragnarok Com o Nana Que é o cara Que mais ama o Thor E que se for ver Esse filme Ele vai ter um treco No primeiro minuto Que tá passando o filme Ele já vai morrer E vai ficar triste Pro resto da vida Então se você também Gosta do Thor Dos quadrinhos Você vai ter um Pequeno infarto No meio desse filme Falou Um abraço E até a próxima